Boa tarde a todos aí da Igreja Batista Nacional em Lagoa Santa, Minas Gerais. Muito obrigado pela oferta que vocês enviaram ontem para o Mirc Brasil. A minha esposa, a pastora Elihuama, esteve aí em Lagoa Santa, esteve com o pastor de vocês, o pastor João. E queremos agradecer aí pelo carinho da liderança, pelo apoio que vocês enviaram para a obra missionária aqui no Estado do Espírito Santo. Deus tenha nos abençoado e deixamos aqui um convite para que vocês possam vir conhecer pessoalmente. Pastor Paulo é um dos nossos professores aqui na Escola de Missões. Muito obrigado a todos os membros, todos aí da liderança, pela oferta que vocês enviaram para o Mirc Brasil. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Estamos juntos. Amém?